Como que eu faço para que meu neto participe do Evangelho no Lar? Ele tem seis anos, os pais não têm religião e acham que não deve levar ele para nenhuma. Na hora do Evangelho, ele quer ir embora, quando eles vão fazer o Evangelho no Lar. Dificilmente, se ele tem seis anos, ele vai querer discutir as mensagens filosóficas do Evangelho segundo o Espiritismo. A minha sugestão é, se você tem interesse que ele participe, crie um outro momento para ele, na realidade dele. Utilize a obra Pai Nosso, de Meimei, através de Francisco Cândido Xavier, e cada semana você lê uma historinha. São historinhas que vão pegando as frases do Pai Nosso. Ele tem seis anos de idade, não vai conseguir discutir a mensagem, o dever. O dever é o último laurel da razão. Não vai entender uma palavra dessa. Então, não adianta você querer despertar a espiritualidade de alguém por essa via. O que se faz? Aproxina-se, por um processo verdadeiramente pedagógico, o conteúdo da realidade dele. Utilizar material de evangelização infantil, historinhas. Você está com ele, se olhar. Hoje a gente vai ler isso aqui. Aí lê uma história e comenta a história com ele. Sem precisar ter tanta preocupação em falar de reencarnação, de tantas coisas. Então, você tem algum material que é muito bom. Tem muitos livros de infantis que são ótimos. Para a juventude, para a pré-juventude, aí você tem uma literatura mais interessante. Você tem Alvorada Cristã, você tem Jesus no Lar, você tem E para o Resto da Vida. Essas obras ajudam muito para fazer Evangelho no Lar com aqueles que são adolescentes. É um bom instrumento para ajudá-los. Mas, para a criança, tem que ser uma literatura infantil mesmo. Com ilustração, pouco texto. E aí você vai aproveitando com ele e ele vai se fixando na historinha. Mas, eu queria botá-lo para assistir o Evangelho e o Espiritismo. Ele, de repente, não vai se sentir interessado por essa leitura.